Sarapuí ó É reta, bem lá em cima na praça de Sephira Já tem um vídeo gravado aqui Mas vou gravar a entradinha da cidade aqui Até lá a praça central Estamos chegando no nosso destino aqui Não é aqui que é a praça? Não, não, ela vai lá em cima